Aí você trabalhador, né, pega o contra-cheque e toma um susto com descontos que nunca viu no salário. No direito, o princípio da intangibilidade salarial é previsto na CLT a consolidação das leis do trabalho, conforme vamos entender melhor na entrevista. O nosso convidado de hoje do quadro Direito e Cidadania, o doutor Wesley Ronconi, advogado, que vai explicar pra gente sobre a intangibilidade do salário. Doutor, fala pra gente o que esse princípio significa. O princípio da intangibilidade significa que o salário do trabalhador, ele não pode sofrer alterações. Esse princípio veio pro nosso ordenamento jurídico com a ratificação do Brasil da Convenção nº 95 da Organização Internacional do Trabalho, o qual dispôs que é irredutível o salário do trabalhador, é intangível. Mas existem casos em que podem haver descontos, quais são esses descontos que são previstos na lei que podem vir no contra-cheque do trabalhador? Esses descontos podem ser a contribuição sindical, a contribuição previdenciária, o vale alimentação, que pode ser no percentual de até 20% desde que a empresa esteja no PAT, o vale transporte no percentual de 6% do salário base, a pensão alimentícia e outros descontos que estejam na convenção ou acordo coletivo de trabalho. Se o trabalhador causar algum dano à empresa, esse dano pode ser descontado, esse valor pode ser descontado no salário? A CLT no seu artigo 462, ele diz que para ser descontado deve haver previsão legal no contrato, salvo em caso de dolo, ou seja, naqueles casos em que o trabalhador tem efetivamente vontade de destruir o patrimônio da empresa. E no caso de adiantamentos, isso também pode vir descontado no mês seguinte? Os adiantamentos podem sim, porque tem a previsão do artigo 462, que é uma das hipóteses legais de desconto no salário do trabalhador. E existe limite, doutor, para esse tipo de desconto? Existe um limite do qual o salário pode ser descontado? Esse limite, normalmente, ele é estabelecido nas convenções coletivas de trabalho ou acordo coletivo de trabalho. Aí vai depender de categoria para categoria. E essa intangibilidade também, ela abraça, digamos assim, o fato do salário não poder ser diminuído sem um aviso prévio, se o trabalhador foi contratado para ganhar um determinado valor, ele não pode, sem ter um aviso, receber um valor menor, começar a ter um salário mais baixo? Não, porque aí entra no princípio da irredutibilidade do salário do trabalhador. Também é contido na previsão legal.